Olá pessoal, vamos começar mais uma aula agora, nós vamos falar de aldeídas e cetonas. Vamos fazer os experimentos correspondentes à identificação de aldeídas e cetonas. Neste caso, vamos começar com os experimentos relacionados à identificação do grupo carbonírico. Esses experimentos vão ser realizados de acordo com cada etapa da identificação de aldeídas e cetonas. O primeiro experimento que nós vamos realizar é o teste 2,4 de nitrofenil e grasina. Vamos fazer também o teste de tolas, o teste de félix, o teste de nitro trociado. Esses testes, cada um com sua identificação apropriada. Então, vocês vão precisar separar os materiais mais importantes, que são tubos de ensaio, os reagentes correspondentes a cada experimento e as amostras que estão descritas no roteiro. Certinho? Então, lendo o roteiro é possível observar. Lembrando que precisa usar luva e máscara, que são os EPIs adequados, porque as substâncias são voláteis e tóxicas, principalmente a água que está na pele. Então, vamos aos experimentos. Bom, pessoal, agora nós vamos colocar as amostras para realizar o experimento de identificação de grupos funcionais, no nosso caso aqui, o teste de aldeídas e cetonas. As amostras que nós vamos utilizar, de acordo com o roteiro, é ácido acético, hexano, acetona. Vamos utilizar álcool inoctitílico no lugar de álcool botílico. A anilina é uma reagente a mais do roteiro. E vamos também utilizar o formaldeído, que é o formol. Certinho? Então, essas são as substâncias que são voláteis, que estão dentro da capela e precisam ser manuseadas aqui. Já o ácido salicínico, que é outra amostra também, ela é sólida, não é volátil, vai ser manuseada em outro espaço. Então, vamos começar a colocar as amostras. São necessários de duas a três voltas da amostra. Vamos começar com a amostra A, que é o ácido acético, B, o hexano. A amostra C vai ser a acetona, a amostra D, o álcool inoctitílico, a amostra E vai ser a anilina, e a amostra F vai ser o aldeído acetona, o aldeído acetona, desculpe, o formaldeído. E a amostra G vai ser o ácido salicínico. Então, eu vou ligar a exaustão para a gente começar a fazer o manuseio. Bom, ácido acético, duas a três gotas. A amostra C, o hexano, a acetona, álcool inoctitílico, anilina, e o... E o... agora nós vamos absorver em álcool etílico a 95% bom pessoal, após a adição das amostras, o som do ensaio nós colocamos em ordem, pela identificação A, B, C, D, E, F e o ácido salicílico, que é a amostra G então vamos lá, primeiramente vamos acrescentar 2 ml de álcool etílico a 95% em cada amostra aproximadamente após dissolver em álcool etílico a 95% nós vamos colocar o reagente que ele é responsável por identificar a presença de grupamento carbonílico em amostras carbonílicos somente de aldeídos e cetópolis tudo bem? então o reagente é o 2,4 de nitrofenilhidrazina 2,4 de nitrofenilhidrazina amostra A vamos fazer o teste vou botar ele na lei de cá para não atrapalhar 1 ml certo? 1 ml do reagente amostra A certo? agora amostra B amostra C amostra D amostra E opa, esse aqui eu recebi, ó formou prestado imediatamente nem esperou descansar amostra A, B, C, D, E amostra E amostra F e por último a amostra G observe que formou precipitado na amostra A, B, C formou precipitado na amostra E e formou precipitado na amostra F e também ó não observou a formação de precipitado nem na amostra G que é acessado e sílico nem na amostra A nem assim excessivamente somente amostra C D ó E e F certinho? então aqui o teste é de 2,4 de nitrofenilhidrazina ele é positivo para a amostra C a amostra E e a amostra E bom pessoal agora nós vamos começar a realizar o experimento de teste de Tómez para o leito do C para esse experimento é necessário primeiro prepararmos o reagente de Tómez que tem que ser realizado esse procedimento no ato do teste certo? para preparar o reagente de Tómez vamos fazer uma divisão pequena 1,10 de descarte solução de hidróxido de soja a 10% e solução de cato de prata a 5% também vamos utilizar amônia concentrada que está na capela por esse motivo estou utilizando máscara e luva adequadamente para mãos lembrando que cato de prata é tóxico então primeiramente nós vamos fazer o primeiro procedimento que é lavar o décimo de solução de hidróxido de soja em pequenas porções de hidróxido de soja nós vamos lavar as paredes do bélio para qualquer impureza que possa interferir no experimento ó lavou beleza após a limpeza vamos adicionar agora o hidrato de prata no hidrato de prata eu vou colocar 10 ml hidrato de prata observe como precipitada imediatamente porque o hidrato de prata não é só o hidróxido de soja 6 7 8 10 prontinho então ó o hidrato de prata já foi dissolvido e aqui vamos colocar aproximadamente 1, 2, 3, 4 5 e o outro de 9 de 30 solta novamente a 10% formulação precipitada agora nós vamos dissolver esse precipitado em hidróxido de amônia concentrada agora nós vamos dissolver a substância o nitrato de prata dissolvido no hidróxido como um precipitado de hidróxido de prata em amônia concentrada colocando gota a gota e agitando ó o que acontece com a solução ela vai ficando transparente é necessário colocarmos amônia até todo o precipitado desaparecer observe todo o precipitado de hidróxido de prata desapareceu isso é devido a formação do complexo de aminoprata por causa da presença de hidróxido de amônia feito aqui agora nós vamos levar até as amostras após a preparação do reagente de tolis é só é importante identificar todas as substâncias como somente eu que estou manutenando eu sei onde é que está cada um já deixei de acordo com cada frase mas as amostras foram colocadas novamente na mesma ordem A, B, C, D E, F e G que é ácido acético hexano acetona alf-de-alquitílico anilina formol e ácido salicílico agora eu não vou ter disso para colocar 1 ml de que a gente toma 1 ml de cada amostra a amostra a amostra a amostra amostra C amostra D amostra E amostra E e amostra D o que é que é característica como positivo para essa apresentação o surgimento de um espelho de prata observe que o A formou precipitado com ácido acético mas não formou o espelho o B não formou nada C também nada o D também nada precipitado mas não é espelho de prata já a amostra E espelho de prata formou o formou o espelho de prata a amostra S também não aconteceu nada com a gente desculpa A B C D E E a amostra E formou o espelho de prata a amostra de não formou então o resultado positivo para o teste de Tóris é o surgimento desse espelho de prata que caracteriza a presença de um grupo reto-couro que vai justamente ocasionar a redução da prata à prata sólida então agora vamos para o próximo experimento bom pessoal agora após o teste de Tólen nós vamos fazer o teste de filling para esses experimentos vamos necessitar de um instante com tubo de ensaio para colocar as amostras a solução de filling B e filling A e água destilada no roteiro vocês vão observar a descrição de tudo que é necessário para fazer a execução do experimento é necessário o equipamento também de banho-maria que vai aquecer a água a evolução mas para nesse experimento já adiantei aqui já coloquei as amostras A, B, C, D, E, F e G conforme a descrição em vídeos anteriores e já vou acelerar o processo aqui para a gente não ficar com vídeo tão longo vamos colocar água no becker e pede para colocar de 0,5 a 1 ml de água em cada amostra vou colocar aproximadamente 0,5 ml em cada amostra já adicionei água em cada amostra deixa eu colocar mais para frente para facilitar a visualização de vocês depois eu coloco no meio novamente para o aquecimento prontinho agora pede para colocar 0,5 ml de solução de filling A 0,5 ml de solução de filling B solução de filling A solução de filling B 0,5 ml meio melhor de solução de filling A Agora, meio ambiente de solução de feeling em B Essa é a coloração que nós temos de cada substância conforme a presença das soluções Esse material agora, essas soluções vão a aquecimento em banho-maria com água à ebulição Vou levar em banho-maria aqui agora Observe, pessoal, que a água do banho-maria está em um ponto de ebulição Coloquei aqui na temperatura de 105 graus e ela não tem a temperatura Vou colocar agora toda a estante para aquecer durante 5 minutos, certo? 5 minutos Prontinho, agora vai dar 5 minutos Bom, pessoal, completaram-se os 5 minutos do experimento Agora eu vou tirar as amostras O que é que eu faço? Ó, para não queimar, não dá Vou utilizar aqui um adaptadorzinho Que foi a pinça O que é que nós temos aqui agora? Observe A formação do precipitado marrom Significa justamente o quê? Positivo Para o teste de feeling A amostra A, B, C, D, E e F Quem é o F? Formol Então o único que formou o precipitado marrom foi o formol Observe as outras cores, né? Vocês podem analisar Aqui a anilina, né? Observe a formação de uma coloração diferenciada Porque a anilina tem reações próprias E, no caso aqui, o ácido acético também Mas o que me interessa mais é a formação do precipitado marrom Dando um teste positivo Certo? Agora vamos para o próximo experimento Do teste de aldeídeos e cepantes Bom, pessoal Dando continuidade Agora nós vamos fazer o experimento Do teste de permanganato de potássio Vamos precisar novamente de um tubo de ensaio E da solução de permanganato de potássio a 1% Certo? Solução de permanganato de potássio a 1% Feito isso Já adiantei Coloquei as amostras Como nós já mostramos Inicialmente lá nos primeiros vídeos Como devem ser as amostras E a ordem Que é A, B, C, D, E, F, G Vamos dar continuidade Foi colocado aqui uma pequena porção da amostra Certo? Novamente Deve-se usar os EPIs Por causa das substâncias que são extremamente voláteis E deve-se acrescentar A dissolver essas amostras Uma pequena quantidade de água Vamos lá Ó, amostra A Lá no roteiro Fala para colocar uma pequena quantidade de amostra Uma quantidade de água Aí eu vou colocar uma dívida aleatória Mas que todo mundo fique na mesma Ou próximo da mesma quantidade Facilitar a visualização Certo? Água destilada Ok Todas as amostras estão aqui Dissolvidas em água O volume próximo De cada uma Para que possa facilitar O entendimento Tudo visualizado aqui Está observando Cada amostra Né? Ó A coloração de cada amostra Né? Observe A anilina não se dissolve E o ácido alicílico também parte Não se dissolve Agora O experimento é simples Adicionar Uma quantidade de hipermangonel de potássio Vou adicionar apenas uma gota E analisar o que acontece Ó Cada um Uma Amostra A B C E E F G Olha A amostra A A coloração Do Permanganato de potássio Manteve-se Já a amostra B Houve uma reação Formando Uma coloração rio mais escura Se vocês olharem no vídeo Houve uma velocidade De reação diferente Para cada um A amostra C Manteve a coloração Também A amostra D A B E C E D Desculpe A C E D Também manteve a coloração A E Já alterou a coloração Ó Ficou bem Escuro A A amostra F Também ó Alterou bastante E a amostra G Alterou também Então houve alteração Drástica na coloração Na B Na E Na F E na G Certo? Lembrando que Esses testes são combinados Um com o outro Ou seja Avaliamos cada Situação Aquele que deu positivo Ou deu negativo Para o grupo Carboxino Ou desculpe Carbolílico Que é de aldeídas e cetonas Então o teste De permanganato É somente isso aqui Analisar a variação De coloração Do permanganato De acordo com a reação Ok? Vocês viram no vídeo A velocidade dessa reação Agora vamos para o próximo experimento Bem pessoal Dando continuidade Ao experimento de aldeídas e cetonas Vamos fazer o teste agora De nitro cruciado Nesse teste de nitro cruciado Nós vamos precisar Da solução de nitro cruciado A 5% Solução de ácido acético A 20% Alca etílico Certo? E hidróxido de sódio Solução a 10% Ok? As amostras já estão posicionadas Nos tubos de saio Conforme as quantidades O roteiro Está tudo descrito Vocês vão seguir o que está Determinado no roteiro Eu sei Que a quantidade É aproximada de 4 gotas De amostra Em cada tubo Lembrando a mesma ordem A, B, C, D, E, F, G Ok? Então ó Já coloquei as amostras Agora deve se dissolver Em aproximadamente De 0,5 a 1 ml De alca etílico Então ó O alca etílico Vou colocar 1,5 ml Mostrar A B C D E E F E G Ok? Então ó Já está aqui Subindo A quantidade De Em alca etílico Agora deve se adicionar Duas gotas de nitro No seato Em cada uma Uma Duas Uma Duas Uma Duas Uma Duas Duas Ok Adicionado Agora deve se adicionar Basificar Dá um pause aí Que eu esqueci Não, pode gravar Pode deixar aqui Desligando Um pouco Lá Duas gotas Deve se adicionar Com hidróxido de sódio De 10% Adicionando Duas gotas Uma Duas Em cada Amostra Ok? Então o que nós Temos aqui A base Ficada Agora Depois Feita O processo De base Ficação É necessário Realizar um Troque Na agitação Certo? Pronto Agora Vamos Agora vamos Colocar Ácido acético Para acidificar Essa solução Acidificando Com Cerca de 1 ml Cerca de 1 ml Em cada um Para Acidificar Acidsed Ascid Acidificando Acidificando Ficada In Acidificando O Acidificando Acidável Aqui nós temos então a coloração De cada solução E podemos observar Na amostra C O aparecimento de uma coloração vinho E as outras cores também Cada um com a sua definição Aqui temos na amostra F O aparecimento de uma coloração mais exerdiada Então cada cor dessa tem a sua característica Então nós vamos analisar Baseado no roteiro e nos resultados Que vocês vão pesquisar O que caracteriza cada um Lembrando que cada amostra já tem a sua definição inicial Que é a sua estrutura que vocês vão observar Certinho? Então aqui são os resultados positivos e negativos Então agora vocês vão pegar todo esse resultado E vai montar o relatório de vocês Certinho? Analisando cada experimento Cada mudança de cor E cada roteiro Então para o teste de Aldeia e Cefona A gente encerra aqui Todos eles foram apresentados E vão estar disponíveis no vídeo E bem como também os roteiros da aula prática Também vão estar disponíveis para vocês online Certinho? Então beleza A gente encerra aqui todas as aulas práticas De químico armário Graças Música 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 A CIDADE NO BRASIL